É isso mesmo, Haroldo, um furto aconteceu na madrugada deste sábado, onde uma motocicleta foi levada, notebook, telefone e a Polícia Militar, trabalhando já durante o dia, conseguiu identificar onde estavam esses objetos. Negócio, como é que foi essa situação? Então, a gente recebeu uma ligação pelo 190, já no período da manhã, eram umas 8 da manhã, informando de um furto no bairro Brizon. Então, chegando no local, a gente fez contato com a vítima e ela nos relata que tinha saído à noite, chegou em casa de madrugada, esqueceu o portão do residencial aberto e deixou a moto perto do apartamento dela e foi dormir. Quando acordou, percebeu que a motocicleta, um abisso de cor vermelha, já não se encontrava mais no local e quando ela verificou dentro do apartamento, tinham levado o notebook dela e o smartphone. Aí, em diligência, aqui pelo bairro Vista Alegre, a gente visualizou dois elementos em uma motocicleta vermelha, entre a Avenida das Mangueiras e a Primavera. Mais precisadamente, na Euclides da Cunha. Então, eles ficaram meio que tentando desviar da gente, estavam percebendo que iria ser abordado e, em determinado momento, a gente conseguiu abordar os dois. E o da garupa estava com o notebook, entre meio eles, e foi indagado sobre o notebook. Ele fala que era um corre que estava fazendo para um outro camarada aí. A princípio, a gente já percebeu que era produto de furto, o notebook. Diante da situação, a gente recolheu os dois até a delegacia para ser confeccionada a ocorrência. Eles chegaram a confessar que foram eles que realizaram o furto ou jogaram a culpa em outra pessoa? Eles estão jogando a culpa em outro usuário. Dizem que estava fazendo esse corre para um usuário aí com o nome de Valdinei. A gente fez contato com a vítima, já com o notebook em mãos, e ela reconheceu sendo dela. De fato, é o notebook dela. Aí, a gente está ainda em diligências aí para verificar se encontra essa motocicleta. E tem mais duas motocicletas aí furtadas, que é uma bróis preta e uma abis branca. Foi furtada ali na Avenida Porto Velho, próxima ao lavador do Cremol ali. E a gente vai continuar aí essas diligências até recuperar essas motocicletas que estão furtadas aí. A gente não vai parar.